Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Hoje vou te dar 5 dicas pra você jogar melhor de suporte. A dica número 1 é, seja agressivo nos primeiros níveis. Talvez você não tenha reparado ainda, mas o suporte, via de regra, dá mais dano do que o AD Carry no primeiro, no segundo e no terceiro nível. Dito isso, desde o nível 1, toda vez que o AD Carry for por um last hit, você quer agressivar e dar um auto-ataque ou acertar uma habilidade nele. Você pode repetir esse procedimento até o nível 2 e 3, e a coisa começa a ficar um pouco mais complicada quando ele volta à base e itemiza pela primeira vez. A partir do momento que ele tiver um item de dano, você tem que tomar mais cuidado e tentar acertar habilidades nele ou auto-ataque sem ter nenhum tipo de retaliação. Então, por exemplo, de Janna, desde o nível 1, a sua passiva já vai estar dando dano mágico quando você acertar um auto-ataque no campeão. Então, você pode ir para cima dele e bater nele, mesmo quando ele estiver fora do momento de dar um last hit, porque se ele for te atacar, você aperta ALT, mais E, coloca o escudo em você mesmo e segue dando auto-ataque. Ou, se você estiver com o escudo no cooldown e você vê que o adversário está indo para um last hit, se aproxima dele e vai para um auto-ataque, para ele ter que decidir entre o last ou te bater. A partir do nível 2, colocando o ponto no W ou no Q, você fica com ainda mais dano e facilita as trocas para cima da AD Carry. Dependendo do comportamento do suporte inimigo, se ele for daquele tipo de suporte que fica recuado e deixa o AD Carry dele num 2x1, a lane phase, pelo menos no começo dela, já está ganho. No time vermelho, use a Ward Zumbi. A Ward Zumbi é muito útil quando você está no time vermelho, principalmente quando você está puxando em direção ao torre do adversário, porque se você conseguir passar pela tribunch dos caras e posicionar uma Ward próxima dos Krugs, aquela Ward vai ter a duração dela normal e no final da vida vai virar Zumbi. Como é um mato que as pessoas passam pouco por ali, a Ward vai permanecer naquela posição, revelando o jungler quando ele estiver fazendo os Krugs, que normalmente ele tenta emendar um gank na sequência, ou ele dá B, mostrando para o seu time e para o seu jungler que ele está livre para gankar onde ele quiser, sem medo de tomar counter gank e para os lenders do seu time também, que eles estão livres para agressivar. Então é óbvio que a Ward Zumbi também é útil no time azul, mas quando você está no time azul você não tem essa possibilidade e facilidade, não é tão perto para você posicionar essa Ward deep na jungle inimiga, num spot, num mato onde os caras passam com pouca frequência. Então fica aí dica especificamente para você usar a Ward Zumbi quando estiver no time vermelho. Lembrando que o time vermelho é o time de cima e é algo que você consegue reconhecer desde lá da seleção de campeões, é só ficar atento no mapa de Summoners Rift que aparece lá atrás. Quando não for possível contestar um objetivo, ganhe visão do outro lado do mapa. Então você já deve ter vivenciado isso algumas vezes, o time inimigo está indo para o dragão e o seu time fica desesperado para contestar, mas o placar está tipo 7 a 16 e os caras têm algumas torres de vantagem. Então nesse tipo de situação você não quer ir contestar o dragão, porque provavelmente você não pode fazer isso, os caras vão virar e vão matar o seu time. Então nessa hora você vai para o lado oposto do mapa e posiciona algumas Ward's. Quanto mais equilibrado tiver o jogo, mais útil vão ser essas Ward's deep no território inimigo. Se o jogo estiver muito favorável ao adversário, você via de regra vai querer umas Ward's pelo rio, umas Ward's mais defensivas, mas quando o jogo está equilibrado, ou até quando vocês estão na frente, mas ainda assim não conseguiram contestar o dragão por conta de timing, você posicionar essas Ward's vai te fazer uma boa diferença. Elas vão ajudar você a identificar quando os caras estão em desvantagem numérica, os adversários que você pode dar pick-off e por aí vai. No late game elas ajudam também a reconhecer momentos que os adversários voltaram base, facilitando o engage em desvantagem numérica a favor do seu time. E a quarta dica é 9 minions te dão o nível 2. Então nas solo lanes, são necessários 7 minions morrerem perto do seu campeão. Veja bem, você não precisa dar o last hit neles, tem algumas pessoas que confundem isso, mas na bot lane, como são 2 campeões, você precisa de 9. Cada wave, via de regra, tem 6. Então a primeira wave vai ter 6 minions, a segunda vai ter mais 6. Quando morrerem 2 da segunda wave, quando sobrarem 4, significa que o próximo a morrer vai dar o level 2 para a equipe adversária àqueles minions. Então se você está vendo que sobraram 4 minions do seu time na segunda wave, o próximo a morrer do seu time vai dar o level 2 para os caras. Então você já tem que ficar ligado para recuar e respeitar a vantagem de nível deles, ou se for favorável a vocês no nível 2, você já vai começar a agressivar um pouco antes de pegar o nível 2, sinaliza para o seu time e vá para cima deles. Esse power spike de nível 2 é uma das coisas mais importantes para você ficar atento na bot lane, então é uma das coisas mais importantes para você como suporte prestar atenção no começo do jogo. Fique atento a quem vai pegar o nível 2 e respeite ou vá para cima deles. E a quinta dica é jogue de curar. Você não tem ideia o quão bom curar é para múltiplos suportes. Se você está em um jogo em que tem poucos alvos que você vai conseguir 10 outs, vão estar jogando distante de vocês durante toda a TF, por exemplo, e você é um suporte utility, sem kill pressure na bot lane, você com certeza quer ir de curar. Então vamos lá, o que é kill pressure? Kill pressure é a chance que você tem de pegar uma kill no adversário. Então, se você tem uma chance pequena de pegar kill nos caras, você não vai de ignite. Se você tem uma chance grande, você vai. Você quer trabalhar em cima da vantagem dessa kill pressure. Por exemplo, jogando de blitz, blitz é um campeão que tem bastante kill pressure, via de regra. Então, para trabalhar em cima dessa vantagem, dessa kill pressure que ele te oferece, você vai de ignite para ter uma sinergia maior com o kit do campeão. Então, Soraka, Nami, Janna, muitas vezes o pessoal vai de exaust, mas, de modo geral, curar é melhor. Por exemplo, jogando contra assassinos, tipo Talon, Kha'Zix, Rengar, muitas vezes os caras pulam tão rápido, você não tem tempo de reação para atacar exaust neles, e eles já rotacionaram todas as habilidades. Nesses casos, o curar é melhor também. Então, se você definiu o que você vai de curar na seleção de campeões, você pega e spamma no chat e pede para o seu decarry ir de barreira. Se ele for de curar, é ruim? Não é dos melhores cenários, porque se ele usa o curar dele e você usa por cima, então vai curar 50% do que ele curaria. Então, idealmente, na tela de seleção, você pede, cara, você pode ir de barreira, ou você fica spamando barreira, 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 até o cara colocar a barreira ali. E se ele for de curar e você quiser ir de curar também, você vai. Então é isso, galera. Essas foram as dicas. Eu seleciono aí dicas diferentes e importantes. Então, são revelações de gameplay que eu tive há pouco tempo, que eu estou passando para vocês, todas super valiosas. Se você acha que alguma delas te ajudou, que tem algum tipo de valor nesse vídeo, considera deixar o seu like. Ajuda pra caramba o vídeo a se espalhar pelo YouTube, ajuda muito o canal. É um saco ficar pedindo like, mas se você reparar, a maioria dos youtubers fazem, porque realmente faz a diferença. Caso contrário, a pessoa vê o vídeo e sai e tudo mais. Então isso ajuda pra caramba. E se inscreve aí no canal, todo dia zonze meu novo vídeo de LOL. Muito obrigado pela força, gente. Boas festas, bom Natal, feliz Natal, um beijo na sua bunda e tchau. O caminho mais rápido para melhorar no League of Legends é contratando um coach. Confira o meu sistema de treinamento. Ele envolve aulas individuais, aulas de apoio e vídeos teóricos. A esmagadora maioria dos alunos sobe em múltiplas divisões durante ou após terminar do treinamento. Clique no link que está aparecendo na sua tela e confira. Tenho certeza que você vai gostar.